Oi gente, tudo bem? Vamos pra mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer uma decoração com o tema panda, mas eu quero parar um pouquinho pra dar uma dica pra vocês, tá? Olha, todo trabalho existe uma coisa, ou pelo menos em quase todo, chamada tendência, tá? Então a gente vai seguir uma tendência. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Há alguns anos atrás, há um ano atrás, eu não suportava topper. Eu dizia assim, topper é trabalho despreguiçoso. Vai lá, faz uma coisinha no bolo e depois coloca papel em cima, imprime papel e eu coloco em cima. Só que topper é uma tendência, é uma coisa que está em alta e tá cada vez ficando mais bonito e mais bem feito. Estão fazendo papelarias, scrapbooks diferentes e é uma tendência. Então eu tive que me render a tendência. Eu achava que eu não precisava, mas eu precisei me render a tendência e comecei a usar topper. E acaba que eu gosto, hoje em dia eu gosto de usar topper, meu cliente me pede bolo com topper. O bolo aveludado é uma nova tendência. O bolo que é metade liso ou com detalhe, a outra metade com trabalho de bico, também é uma tendência. Então antes você fala assim, nossa que feio. Veja que é uma tendência e você tem que seguir a tendência, porque a partir do momento que você abre mão de seguir a tendência, você acaba saindo do mercado de trabalho. Você é expulso do mercado de trabalho, porque o seu cliente vai querer aquela tendência e se você não fizer, ele vai procurar alguém que faça. Então antes de você achar que uma coisa é feia e criticar o trabalho do seu colega, veja se ele não está simplesmente seguindo a tendência e tenta admirar o trabalho que ele fez com tanto carinho. Porque é mais importante você apoiar e admirar o seu colega do que você criticar uma coisa que ele está fazendo. É só uma dica de... isso é uma dica de profissionalismo mesmo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre esse bolo. É uma massa manteigada de chocolate da Mário, recheio de creme de morango com pedaços de morango. Eu vou colocar, eu já coloquei, eu não sei, um vídeo mostrando para vocês como montar um bolo com morangos frescos e quais as dicas que eu dou. Tá? Então eu tenho um chantilly aí comum, não é estabilizado. É... Bom, eu estou usando uma espátula aí, essa espátula decorativa, eu quero dar uma dica para vocês que é a seguinte. O chantilly, para você trabalhar com essa espátula decorativa, ele tem que estar lisinho, ele tem que estar um pouquinho mais molinho do que o normal. Se ele estiver poroso, o seu trabalho não vai ficar legal, se ele estiver duro, o seu trabalhinho vai ficar legal. Então é importante que o chantilly esteja um pouquinho mais durinho, ou melhor, mais molinho do que ele normalmente estaria. Ah, deixa eu falar uma coisa. Tem receita do recheio, tá? Tá escrito creme de morango. Na verdade, tem uma playlist aqui no canal só com recheio. De tudo quanto é sabor aí que vocês imaginarem, tem recheio aqui no canal, tá bom? Então, tem recheio de creme de morango, tá? Tá aqui no canal e da massa amanteigada de chocolate também está aqui no canal. Se você tiver com dificuldade para fazer a massa amanteigada, Mário, eu estou fazendo, não está dando certo, gente, pula para outra massa. Não fica perdendo tempo e gastando ingredientes, não. Procura, é que no YouTube tem muitas massas legais, mas se essa não está dando certo para você por algum motivo, tenta outra, tá? Não precisa se prender uma massa só, não. Tenta outra, tá? Beleza, agora vamos começar a parte de decoração do nosso bolo, né? A gente está usando aí o lilás, eu usei o violeta para fazer esse lilásinho. Agora, a gente vai fazer a decoração da parte de cima do bolo e da lateral, e da meia lateral, tá? Eu usei aí esse pó veludado na cor violeta, é isso? Deixa eu ver, lilás da Mix, esse pó é maravilhoso. E também o glitter comestível, que vem na descrição como pó para decoração pérola, mas é o glitter comestível, não é o pó exatamente, tá? Se você pedir como glitter pérola, já vai aparecer. E você não precisa comprar o glitter colorido, você pode comprar o glitter pérola, tá? Que vai servir para qualquer cor, para qualquer coisa que você queira fazer. E comprar esses pósinhos da verdade, que eles servem para outras coisas também, é bem mais incompo, tá bom? Coloquei na minha bombinha sem o caninho, misturei, tá? Aí parece que está bem escuro, mas depois você vê que não ficou tão escuro assim, ficou na cor perfeita, tá? E aí eu faço um testezinho para ver se está dando certo. Lá na minha vasilhinha com chantilly, ó, eu dei uma borrifadinha, vi se estava dando certo, estava como eu queria, e aí sim eu comecei a aplicar no meu bolo. A sua mesa tem que estar muito limpinha, passa um paninho com álcool, e porque depois que você borrifar, a sua mesa vai estar cheia de glitter. Aí você pega o papel toalha, tira esse glitter e você consegue usar de novo, mas a sua mesa tem que estar bem limpinha, tá? Então eu fui borrifando aí, fui borrifando essa minha misturinha. Lembrando, gente, que vocês vão ver uma falinha aí na quina do meu bolo. Todo bolo tem uma parte de trás, uma parte da frente, você escolhe a parte mais bonita. Se você conseguir fazer uma quina perfeita em todas as partes, Parabéns, isso é muito bom. Agora, se você não conseguir, que foi o meu caso, até porque eu estava morrendo depressa, você pode colocar a parte que não está tão bonitinha e você põe para trás, beleza? Pode ver que essa quina que não está muito boazinha, ela está viradinha para a parte onde eu terminei, né? Onde eu acabei com a... Quando você está rodando, fazendo a parte da lateral, tem que ter também uma parte de trás, que vai ficar a marcação de onde você parou de girar, sempre fica. Gente, olha a poeirada que faz esse glitter, e olha como é que já está a minha mesa, cheia de glitter, né? Pois é, se a sua mesa estiver bem limpinha, você consegue depois limpar e transferir esse glitter para um potinho. O glitter que sobra, você pode, de boa, você pode tranquilamente botar num potinho e guardar, tá bom? Então, vamos lá agora ao trabalhado. Então, esse bolo vai ser nesse estilo, nessa nova tendência, que o pessoal está usando muito agora, que é a metade do bolo com quina, né? A parte de cima, deixando aqui na parede e tal, e a parte de baixo, até a metade do bolo, com uma decoração de bico. Eu estou usando aí o bico 104. Gente, eu nunca havia feito esse trabalho. Às vezes, vocês falam assim, Mário, você só usa roseta, porque é o que o cliente me pede. Quando o bolo é para mim, que é o caso desse bolo aí, que era um bolo para o aniversário da minha filha, Camille, quem está acompanhando o novo canal, Mariane Lima de Faria, já sabe que eu fiz um bolinho em casa, mas que eu também iria sair com ela para passear no shopping com as amigas. Então, eu quis fazer um bolo para a gente bater parabéns lá no shopping. E aí, eu fiz esse bolo. Ela escolheu esse tema. E aí, eu fiz esse bolo. Então, eu pude testar uma decoração nova. Então, tipo assim, não briguem comigo quando vocês acharem que, Ah, Mário, só faz roseta. Não, gente, é porque o cliente pede, tá? É o que o cliente pede. Quando eu tenho a possibilidade de fazer diferente, eu faço. Aí, falando desse trabalho de bico, primeira vez que eu fiz, bico 104 da Wilton, que é um bico pétala, parte fina virada para baixo, parte grossa virada para cima. E aí, gente, não tem como explicar. É só fazer o movimento. Eu não tenho como falar para vocês o que vocês têm que fazer. É fazer o movimento de meia lua, de cima para baixo. Aproveitei as linhas que tinha de decoração no meu bolo para seguir um parâmetro ali, de saber aonde subir, aonde descer. Comecei com um lilás bem clarinho. Parece até que é branco, mas não é. É lilás. E depois, eu passei para um lilás mais escurinho, fazendo a mesma coisa até o final. Eu peguei o bico 75 e fiz o arremate desse trabalho com o bico 75, tá? Gente, infelizmente, eu achei que estava gravando e não estava gravando, tá? É só ir fazendo a rosetinha para dar o acabamento, para fazer a finalização depois que a gente usou o bico 104, tá? Esse trabalho, num bolo ainda mais alto e de 15 centímetros, vai ficar ainda mais bonito. Eu já gostei bastante nesse bolo. Esse bolo é de 20 centímetros, serve 25 fatias. Mas se ele fosse num bolo de 15, em um bolo de 15 por 12, por exemplo, tá? O trabalho ficaria ainda mais bonito. Então, vai a dica aí para vocês. E eu fui fazendo rosetinhas, mini rosetinhas com o bico 75, para fazer um arrematezinho e eu acho que... Ai, gente, eu sou suspeita, porque eu fiquei realmente encantada com esse bolo. De verdade mesmo, eu gostei muito do resultado. Agora eu estou colocando o meu topper. O topper, gente, que eu uso, eu faço pelo aplicativo Pixel Lab, tá? Não tem para iPhone, eu já sei, porque vocês já me falaram aqui, tá? Mas o meu telefone é Android, então eu consigo fazer. E eu levo para imprimir na gráfica, mando imprimir em trabalho, em papel fotográfico, beleza? Gente, esse é o resultado final do bolo. Eu particularmente amei. E eu tenho amado o que eu tenho feito de novidade. Para mim era muito difícil aceitar coisas novas, mas eu tenho me dedicado, eu tenho gostado muito de ver o meu trabalho evoluindo, tá? E esse é o resultado final, que eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, não se esquece também de passar lá no outro canal, Mundo Doce da Mário, tá? Passa no Instagram também, arroba Mundo Doce da Mário, e no grupo do Face, porque é lá que rola o sorteio. Mundo Doce da Mário também. Tá bom? Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!